No amor, Pabllo e Invertinha, é só paixão Pabllo e Invertinha Essa é pra se apaixonar É, seu homem Atenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação É ferrado Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar De perdão no ar Solta a voz, solta a voz, quero ouvir Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul E faz A chance O nosso amor não é comum Meu Bilu, 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 Bilu Para sério, prometo não ser mais um Meu Bilu, 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 Bilu Atena 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 Itafuã FM, ao vivo!